Estamos aqui para mais um Vera Kiss Inspira, hoje com a Vivian Zolar, nutricionista, mestre em ensino em ciências da saúde pela Unifesp, diretora da QualiFood, qualidade, trabalha, uma empresa que trabalha com gestão da qualidade de alimentos, segurança de alimentos e alimentação escolar. A Vivian já foi aluna de alguns cursos da Vera Kiss, é parceira da Vera Kiss, veio aqui falar com a gente para inspirar mais pessoas. Vivian, obrigada. Muito obrigada pelo convite, Ju. Vamos lá, então, como eu falo, no Taque O Taque, para inspirar as pessoas. Bora lá. Vivian, quais foram os três momentos mais marcantes da sua carreira? Puxa, que pergunta difícil. Acho que o primeiro deles é bem diferente do que talvez a maioria das pessoas traga, mas foi quando eu realmente percebi que eu precisava mudar a minha perspectiva sobre o trabalho. Foi depois de um treinamento sobre pragas, e uma pessoa, no final do treinamento, veio perguntar para mim, resumindo a história, né? Por que que não podia ter rato? Por que que isso era ruim? E aí eu podia ter respondido, como assim, né? Você não sabe. Aí eu resolvi ficar quieta e pensar naquilo. E aí eu fui devolvendo a pergunta e percebi que ela morava numa situação de... Tinha uma condição de vida muito ruim, sem nenhum saneamento, sem banheiro em casa. Então, a perspectiva que ela tinha de higiene e qualidade era completamente diferente. E isso me marcou muito, porque às vezes a gente está lá como nutricionista, falando, lava a mão, faz isso, faz aquilo, mas a gente não tem noção do que essa pessoa tem como referência. E isso foi um marco importante, porque mudou completamente a minha forma de enxergar pessoas, treinamento e a gestão da qualidade e me trouxe outra perspectiva. Esse acho que foi o primeiro momento, assim, que deu uma sacudida, sabe? O segundo momento, acho que foi quando eu percebi que eu também impactava além das crianças nas escolas, né? Eu me relaciono, gosto muito de lidar com pessoas e uma vez uma cozinheira também falou, olha, e é uma pessoa bem difícil, tudo que eu aprendi aqui, agora minha filha faz com a minha neta, né? Então eu falo que eu dei check ali no meu objetivo cumprido, que é realmente a gente inspirar as pessoas. E a outra coisa que acho que foi onde eu coloquei a cerejinha do bolo, assim, eu fiz o mestrado profissional na Unifesp e eu pude fazer o mestrado dentro daquilo que eu pratico. Então eu aproveitei as provocações que eu já tinha para construir dentro do mestrado uma perspectiva diferente de formação, de treinamento, mas baseada em risco sanitário, em comportamento, e saí um pouco daquele quadradão que a gente sempre vê, né? Então isso foi um marco legal, porque eu construí algo que eu utilizo no dia a dia e foi, de fato, um mestrado extremamente produtivo e proveitoso. Maravilha! Três experiências importantes da sua carreira. A primeira delas, que foi uma experiência de carreira e de vida, que foi quando eu passei pela alimentação escolar pública aqui no Governo do Estado de São Paulo, porque eu visitava muitos lugares diferentes e conheci coisas que a gente nem imagina que tem aqui perto da gente, em São Paulo. Então foi uma transformação de vida, além do aprendizado técnico, sem dúvida. Eu acho que o outro momento foi quando caiu a ficha de que eu precisava me entender como empreendedora. Acho que esse foi um ponto alto também dos aprendizados que eu precisei buscar para isso, né? Porque acho que demorou um tempinho para eu falar, nossa, é um pouco além do que saber ser nutricionista. Então isso também foi um ponto. E outras, que foi buscar outros conhecimentos, então isso foi muito transformador. E, sem dúvida, a última agora, que foi recente, né? Que foi agora em julho de 2023, que foram as experiências internacionais. Que essas, assim, eu voltei com a cabeça toda revirada, né? Estou aqui organizando as ideias ainda, porque, de fato, foi muito transformador. Boa, maravilha. Vivian, então, quais foram as três realizações mais marcantes da sua carreira? Sem dúvida, a primeira delas foi ter me tornado empreendedora e ter construído a empresa com aquilo que eu acredito. A segunda foi ter dado um 360 na empresa no ano que eu falei, ah, será que eu faço ou não faço? Eu realmente mexi em tudo. E a terceira foi ter conseguido realizar o sonho de fazer as visitas da Vera Kiss, porque estava na gavetinha faz tempo, né? E aí as visitas, tanto de Paris quanto de Porto, foram, assim, desejo que estava lá. E agora eu posso dizer que eu dei o primeiro check, porque ali ainda tem mais coisas. Maravilha, desejo que só fazendo para ver, né? Porque eu falo, a gente luta, luta, luta para comunicar isso, mas é difícil, porque é só vivendo. Três livros que marcaram a sua carreira. Não precisa ser técnico, mas, porra, Nem vai ser, olha, deixa eu olhar para um instante para ajudar aqui. Eu acho que tem um que é simples, mas que eu me inspiro todo dia nele, que é qual é a tua obra, do Mário Sérgio Cortella. Esse sempre está na minha cabeceira. Agora deu branco, eu preciso de uma corda mesmo, peraí. Eu acho que um outro que me ajudou muito foi um livro sobre persuasão, do Mente Carvalho, que ajudou a melhorar a minha comunicação. E isso hoje faz toda a diferença no que eu faço, acho que transformou bastante. E tem um outro que me inspira muito, que se chama Atitude Empreendedora. Agora não me lembro a autora, mas também é outro que eu gosto bastante. Já ajudou. Desafios da sua carreira? Três, sempre três, né? Sim, sim. Vamos lá, acho que o meu desafio, assim como é o seu, eu imagino, é conseguir clarear para as pessoas o que eu faço. Acho que esse é um grande desafio. Um outro desafio é conseguir chegar fazer o meu trabalho chegar a ser acessível às pessoas. Eu acredito muito nisso. Eu posso atender uma escola num bairro classe A em São Paulo, mas eu faço questão de atender quem está na periferia. Isso acho que é um grande desafio, pensando no lado gestão da empresa. E um outro desafio que eu tenho aí pela frente, esse eu não posso contar muito, mas é levar a empresa para outros lugares. Lugares. Três pessoas que te inspiram, que inspiraram a sua carreira. Pode ser o Cortella, não tem problema. Vamos lá. Olha, tem uma pessoa que me inspirou e me ensinou muito, que foi a Dona Marina, ela foi minha chefe na época que eu estava como estagiária, ainda no governo do estado de São Paulo, ela é uma senhora, já deve estar lá seus mais de 90 anos agora, mas ela me ensinou muito e me inspirou muito. Outra pessoa que eu sempre me espelhei e falo, olha, eu quero ser assim, eu acredito, porque essa pessoa trabalha com propósito, é a Ana Fontes, que é a fundadora da Rede Mulher Empreendedora. Eu gosto muito da forma com que ela faz, a simplicidade que ela traz as coisas. E terceira, nossa, estou pensando aqui. Eu gosto muito de uma pessoa que é da área, que me inspira muito, que é da área do terceiro setor, que é da Gerando Falcões, que é o Edu Lira. Eu acho que é uma pessoa também que trabalha movida pelo propósito. Três projetos que te inspiram. Você já falou um pouco, né? Porque quando você fala dessas pessoas, essas pessoas têm projetos que te inspiram também, né? Sim, sim. O projeto que me inspira muito é poder trazer uma perspectiva nova de treinamento, acho que isso é o que eu procuro praticar. Um outro projeto que me inspira, esse é mais silencioso, mas ele acontece aqui dentro da Qualy, é uma parceria que a gente tem com o CREM, com o Centro de Recuperação e Educação Nutricional, e a gente consegue levar, com o apoio do CREM, com as universidades parceiras que têm estágio conosco aqui na Qualy Food, a gente leva mais possibilidades de identificação de crianças de risco nutricional na periferia aqui em São Paulo, nas creches que a gente atende. Acho que isso também é um projeto que sempre me brilha os olhos, né? Porque ele realmente faz a diferença. E um outro, poxa, o outro eu não posso contar de novo, mas é realmente um mudar de olhos e de lugares que está mexendo bastante com as coisas por aqui nesse momento. E que tem a ver com a Vera Kiss, né? Teve a sementinha plantada ali. Boa, boa, boa. Deixamos para o futuro, para contar o sucesso. Sim. Três coisas desagradáveis da sua carreira. Tem que ter? Ah, tem. Tem vários percalços. Acho que a primeira delas foi eu ter... Não foi na Qualy, mas eu entrei num outro negócio que não deu certo porque eu resolvi me arriscar. Tinha zero medo e aí depois eu aprendi a ser um pouco mais prudente, né? Continuo sendo corajosa, mas prudente. E aí era o meu sonho, mas virou um pesadelo. Era o sonho ter um restaurante. O restaurante virou o meu pesadelo. Esse foi um grande percalço na carreira. Foi mais do que um desagrado. Acho que um outro momento é desagradável. Na verdade, eu nem acho que é tão desagradável. Faz parte do dia a dia quando a gente pega as fiscalizações mais pesadas, assim, que faz parte, né? Não tem jeito. E a mudança de sociedade, que eu acho que isso é um momento difícil, né? É desafiador. Bastante. Três profissões complementares à tua que te orgulham. Você fala que delícia ter essas pessoas do meu lado. Essas profissões. Muito bem. Eu acho que hoje, dentro do cenário que eu vivo ao longo dessa jornada de 17 anos empreendendo e 20 e poucos anos de profissão, acho que a profissão de professor, de educador, me inspira. Aprendemos aqui todos os dias com eles. A profissão também de... O próprio empreendedor, se é que posso dizer assim, né? Porque eu gosto muito de estar no meu DNA, trabalhar com pequenos negócios. E eu acredito em ver um pequeno negócio se desenvolver. Então, essa é uma profissão que realmente está sempre ali do meu lado. E uma outra profissão que eu acho que faz toda a diferença nesse momento e é parceira de trabalho em várias situações, é a profissão de psicólogo. Porque a gente trabalha, pode ser PJ, mas a gente sempre é pessoa física e trabalha com pessoa física. E se a gente não cuidar dessas pessoas, né? Acho que psicólogo tem um papel fundamental nesse contexto que a gente está. Bárbaro. E por fim, três conselhos que você daria para inspirar outras carreiras. Vamos lá. Primeiro, tenha coragem com uma dose de prudência, porque a gente deixa de fazer muita coisa por falta de coragem e perde boas oportunidades. O segundo conselho é não tenha medo de ser você, né? Você não precisa ser igual a outra pessoa. Acho que a gente consegue ser um bom empreendedor, ser grande de tênis e caderno. Eu uso o caderno da NBA, né? Todo mundo tira a salva de mim que eu chego no cliente com o caderno da NBA. Sou eu, sendo eu mesma. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que trazer o que a gente é para o que a gente faz. E o outro, não deixar de buscar oportunidades que vão abrir as nossas mentes, né? Abrir as oportunidades, a nossa visão de mundo, não só de profissão, mas abrir a nossa visão de mundo como foram as visitas da Vera Kiss. Vivian, obrigada. Eu sempre, assim, as pessoas me inspiram em alguma coisa nessa entrevista. E eu acho que não só na entrevista, mas você me mostrou algo que eu acredito que é aquela coisa, né? Antes de ser um bom profissional, seja uma boa pessoa. Porque você sempre me mostrou, mostrou agora, falou, né? Deu depoimentos. E eu vi durante as visitas e todas as conversas que a gente já teve até hoje, a tua empatia, mas não a falsa empatia, o olhar o outro de verdade. E essa coisa da originalidade, uma coisa que você tem, eu tenho, e que às vezes a gente apanha, mas eu gostei, gostei, você falou um pouco aqui, e gostei, me confortou, espero que conforte outras pessoas que são como a gente, que falam verdades que nem todo mundo gosta de ouvir. então, queria deixar aqui esse depoimento que é muito importante, né? São pessoas, uma pessoa legítima, original, sincera, e muito humana no que você faz. Então, aqui você me inspirou aquela frasezinha que a gente vê nas redes sociais, antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano. Vamos guardar essa. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada, e que inspire bastante gente. Até a próxima. Obrigada.